Olá, esse é mais um bicho visitante, ele entra nas residências, fica parado aí a noite toda, a manhã toda, às vezes cai nas teias de aranha, vira comida de aranha normalmente. É isso aí pessoal, quem sabe que bicho é esse, comenta nos comentários aí, eu não vou te dizer aí, está parado aí, ó.